Alô, alô internautas do Brasil e do mundo! Vem aí o novo programa Kleber Show, agora via web. Se você é cantor ou cantor ou faz algumas imitações, é humorista, vim a mostrar o seu talento aqui no programa Kleber Show. As gravações serão realizadas aqui na Chácara do Aconchego e na Casa do Sol em Manuaçu. Estarei aguardando por você aqui na TNTV Web.